Olha esse sapé aí não? Mostra esse sapé aí, mostra pra nós o que o povo de casa quer saber, o senhor falou com o senhor. A mãe mandava o senhor lá pro meio do mato? Adoçar a boca, arrancar a raiz do sapé, era a mesma coisa pra pôr um pouco de melado na boca. É só pra mascar aí? É, mascar a raiz, daqui é o pé. Isso aqui faz o telhado então, o telhado do sapé. Ei Luiz, o que é o contrário né? Ó, o espinho dele, você pega, você estrepa o pé, o espinho tem segmento, e esse daqui é o contrário, o espinho dele, você puxa, ele enrosca mais, é igual a um anzol. Aquele ganchinho não é pra enroscar, esse sapé tem isso aqui ó. Pizar nele dói muito. Depois eu vou contar a cara, tem que ficar o sapé pra dar lá. Bastante o sapé. Dizem que se pisar nele dói muito né Luiz? Cortaram muito, cortaram as mangueiras. Oi? Baquiária? É. É branqueária, daí é comando. É aquela que eu tava arrancando. Que gordura, diferente doido. É gordura. Isso aí é a melhor coisa pra leite. É bom o resto, é bom. Mas quando não tem mais, né? Não tem. Tá acabando a baquiária, né? Não, a baquiária tem. Baquiária tem, a baquiária é nova. A capim gordura é a melhor pro leite. É a melhor pro leite. Tá acabando é o... Antigamente não existia a baquiária. O capim gordura. Isso aqui. Tá acabando. Tá acabando. Mas por que que tá acabando? Isso aí tocou, ela tocou o capim pra fora. Isso aqui que é o... Porque ele é mole. A baquiária é mais resistente. Mas o leite, o leite, o leite não muda? Oi? O leite não é diferente do capim gordura? Muito bom. Mas é bom, mas é bom mesmo. O leite, mas é leite mesmo. É dentro de gordura. Porque na verdade o... Os queijos de hoje não tá muito bons, né? Os queijos. Não. Por causa dos leites. O gordureiro que dá... Nós temos de moleque, é tudo gordureiro. Gordureiro e só pé. É. Vamos subir? Vamos subir aí, gente. Vamos. Seu Zé disse é o seguinte, ó. Vamos trabalhar ali, irmão. Vamos levar vocês lá pro alto da montanha, ó. Aqui, ó. É, seu cara. Até sumiu os carros lá já. Não enxerga mais nada. De pão. Achou mais um, hein? Eu tô apaixonado por isso aqui, ó. É, seu cara já achou mais um, né? É, seu cara. Essa erva aí, ó. Seu Zé disse que tem... Ó, tem que tomar antes do sol nascer. Senão... Senão não faz... Isso é para a primeira vista, hein? É. Senão não faz efeito, né, seu Zé? É. Se não tomar erva antes do sol nascer, não faz efeito. É, aqui, ó. Vou trabalhar aqui amanhã. Ó a água aqui, senhor Zé, ó. E essa água aí? Olha. Essa água, ela era lá em cima. Num bambuzinho, tem nem um bambuzinho que tem lá em cima. Aí a mulher falou que não mudava, não. É... Tem muita água aqui, né, seu Zé? Tem mais duas caixas para encher. Seu Zé, dá para a gente subir mais ainda? Não, mas... Vamos ficar até aqui hoje, né? Oi? Você está com vontade de andar hoje? Não, a gente fica... Por aqui já está... Por aqui já está bom, que seu cara já... As imagens da TV ali, né? Já pega se deixar, né? Fora no ritmo do senhor aí, nós... Água, pelo menos, nós tem aqui, nós chamamos. É que aí, para lá, não dá para passar muito bem, assim, com o tempo que nós damos, não. O senhor tem tempo aí. O senhor vai cavucando aí. Já entrou no meio daquele... Eu não sei, senhor. O senhor já entrou no meio daquele matagal lá? Já andei para ir tudo, já. É? Andei para ir tudo. É mesmo? Uma semana andei tudo isso aqui. O senhor vai com uma bota boa, né? Aham. Vai bem protegido, né, senhor Zé? É. Aqui eu tiro essa. Zé do Café. Ê, Zé do Café. Trabalhador. Ó. Gente boa. Tem um capinho. Hum. Ele chama baba de bode. O Luís deve saber disso aí. O que é isso? Esse aqui é o mumbeca, né, Luís? É o mumbeca. Era o colchão nosso, antigamente. Como é que chama? Mumbeca. Mumbeca. Era o colchão que vocês usavam antigamente. Ai, o Luís sabe, ele é macio, né? O mumbeca espinha. Isso aqui era o colchão nosso, filho, antigamente. Mas acabou de levantar o olho. O mumbeca. Não, esse aqui, esse aqui não está dormindo muito, ele é macio. Usava para de milho. Oi? Não usava para de milho. Nós usávamos para de milho, mas a maior parte é isso aqui, ó. Mumbeca. Esse aí parece que ele é mais fofinho, né? É fofo? Mais confortável. Agora, o baba de bode é do Luís. O gato sacou o bloco. O que não é? Esse aqui? Esse aí pega fogo fácil, ó, Sô Zé. Nossa. Ô, Sô Zé, depois nós vamos fazer um fogo ali. Aonde? Vamos fazer um fogo depois ali? Se o Zé gosta de botar fogo no... É, o Sô Zé gosta de botar fogo. Depois nós vamos botar um fogo ali. Se o Zé vai embora. Sai. Ah, hoje nós não podemos ficar muito tempo aqui não, Sô Zé. Todo mundo aqui vai ter que... Olha aí. A parte está escorregando aqui. Está só das quatro. Ó, enfia esse negócio do bolso. Você fica com a espécie da burra. Escorrega. Só põe o bolso. Só põe o bolso. Só põe o bolso de tráque. Complicativo. Sô Zé, Sô Zé. Olha aí. O homem está carpinando pesado aqui, rapaz. Eu vim trabalhar aqui hoje. Então eu peguei. Eu vim trabalhar aqui hoje. Limpar esse tanque aí. Ô, Sô Zé, eu estou com uma roçadeira do pé. O que eu pego lá? Eu tenho uma roçadeira aqui. Eu pego lá, gasoleira? Não. Roçadeira do Sô Zé está fora. Se eu ganhar lugar ela, poder trabalhar para nós, eu quero. Aquilo ali, ó. Aquele ali, tá vendo, Sô Zé? Aquele ali, ó. Aquele verde ali, ó. Você automatizou o meu cabral. Oi. Tinha a luz um pouquinho para você ver que macia. Essa aqui é isso aqui. Não, dá que eu sento. Macio mesmo. Isso aqui é de fazer colchão mesmo. Vamos ver. Como é que chama mesmo o que o senhor falou? Mumbeca. Mumbeca. Capim Mumbeca. Capim Mumbeca. Vou começar a fazer colchão para mim. Capim Mumbeca. Eita, Sô Zé. Você quer ficar um pouquinho dele? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo o seu rão, que é a água toda pescidada aqui. Passar ela para aqui, para não sujar a água e nem eu parar de trabalhar. Eu estava uma semana aqui, duas horas por dia. Eu mudo ela para aqui. Aí ela desbrazinhando, depois eu volto ela para lá. Aí dá um tanque grande. Entendi. Luizão está bravo lá. Você cortou a imagem. É? Olha os matos aqui das montanhas da terra da dona Márcia. Terra da dona Márcia. Capim Mumbeca. O senhor Zé cortou bastante. Está fazendo um travesseiro. Está fazendo um travesseiro. O senhor Zé, você conhece tudo da Luizão. É. Vamos ver o que eu vou achar aqui para mudar essa água. Aí vai legal. O negócio é macio mesmo, hein? O negócio está em vão. Não tem água, não. Está em vão. Está leve, né? Não tem. O senhor Zé, você conhece tudo, não é, Luizão? É. Eu estou adiantando só um serviço. Aqui nós vamos trabalhar. Nós vamos filmando e trabalhando, não é, senhor Zé? Não pode parar, né? Olha, não perde tempo. Olha só lá, bacana. Pegada forte, ó, Zé. Lanchada aí, ó. Homem, homem, homem. Não para não, rapaz. Você está só começando. O outro é forte, hein, Zé? Mãe, esse groto é vírus, é garoto aí. É. Vou fazer uma caminhada aqui. Se eu acontecer, achar terra pertíssimo, eu passo água para cá. Eu passo o poço, passo a água para cá, depois eu rompo lá e eu vou lá para lá, aí fecha a grande. É. É. Ó. Olha só a dada dele vende, né? Eu achei mais de 500, só daquilo. De coisa aqui, ó. Descobrezinho. Nessa viadrada eu não gosto de trabalhar. Entendeu? Tudo na verdade. É. É aquela pedra ali, Zé, uma pedra boa ali. Só que tem uma pedreira aí, né? Uma pedra ali, ó. Uma pedra bonita ali, ó. Olha. Eu vou tirar o pai desse. A pedra dessa cabocatinha... A pedra me enxergar, a pedra se acabam dessa água aí, pra eles caixam a perna. Se eu tiro uma pelota de barro, é equivalente a um copo de água que cabe no lugar daquela terra. É, ô. Como é que é? Pois é, estou limpando esse poço. Cada uma enxadada que eu der aí, e tirar uma enxadada bem cheia, tem que ser bem cheia, é equivalente a um copo d'água cabindo naquele lugar que eu tirei uma enxadada da terra. É? É, meu filho. Hum. Se eu desocupar aí com a terra, a água está lá para tomar conta. É isso aí. E quando chove bastante aí então, aí que... Essa terra que nós vivemos não vai faltar água nunca, né, sr. Eu falo que a água vai acabar, não acaba nada. Tem muita água debaixo da terra, né, sr. Olha a habilidade do homem na enxada. Isso não é brincadeira não, sr. É. É, 91 anos de idade, olha que um ano rancor de mato ali, ó. Se o cara quiser perder uma gordurinha, quiser fazer um regiminho na enxada, isso aqui é bom para emagrecer, né? É, sr. É, sr. Olha. Pegar bem na pontinha aqui, ó. Pegar bem na pontinha. Pegar bem na pontinha. Se eu levantar essa enxada, é equivalente uns 25 quilos. E eu levanto aqui, ó. Olha aí. Vamos lá então, aula... Equivalente. Equivalente, hein. Vamos lá. Vamos do zero aí, sr. Vamos do zero. Estica a enxada. Vamos lá começar de novo. Vamos fazer de novo. Quer dizer que se o fulano botar a enxada. Não tem possibilidade nenhuma. Só com a metade aqui, ó. É equivalente a 25 quilos. Eu queria fazer, mas estou com vergonha, sr. Vai de novo. Não, vai ver, faz. E isso aqui também, ó. Isso aqui também, ó. Ó. Aqui, para mim, é difícil. Porque eu tenho muito ganho para isso aí, né? Mas é capaz de eu... De eu nem passar vergonha, não. Não vai, né? Mas eu pego muito, sr. O que que seria? O que que o senhor que está tentando fazer, sr. Está muito ruim. Está erguendo aqui, né? Olha a erguela daí. Eu tenho que encostar no chão. Eu vou pisar essa coisa aí. Isso aí já dá. Mas eu vou treinar isso aqui também, ó. Treino sim. Fica para a próxima semana, sr. A próxima semana eu levanto. Tá. Eu vou treinar a semana toda. Aí seria equivalente a quantos quilos? Se eu fosse fazer isso aí. Aqui droba. Aí vai para 50, então. Vai. E eu puxo. O de 25 é moleza, né? Faz nessa posição aí de novo o de 25. Ah, 25? Ó. Para mim vai faltar dois quilos. Não é ideia do que ele vem. É um olho de cachorro, viu? O segredo está aqui, ó. Vamos ver. Olha. Aquela pedra lá. Bate nela para ver o barulho que vai fazer ali. Vamos ver o som que vai sair daí. É. Olha. Olha. Agora que ela ouvi aí. Som bonito, hein. Som bonito, hein. Olha essa pedra branca lá. Vamos lá. Eu vou tirar um pouquinho dessa água aqui. Aí nós vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Sem essa água aí não tem vida aqui, né? Se inscreva no canal. Esse processo aí, seu Zé, que o senhor está fazendo agora Isso é para a água correr mais rápido? Não De meio para ali Esse barro aqui Já acaba um litro d'água Ali já acaba um litro d'água mais Ah, é verdade O senhor tirou a terra para a água Ocupar o espaço dela A terra está atrapalhando ali no caso No caso a terra está atrapalhando Quanto mais o senhor tira ali Mais espaço para a água então Além de tirar mais água lá Dá mais potência na barranca Para segurar a erosão Dá mais potência então para segurar a erosão, né? O que está atrapalhando lá vai servir aqui Meu neném está achando muito difícil mexer com isso Quer dizer que ali, o senhor tirou de terra aí O senhor tirou de terra aí 3 litros d'água 3 litros d'água ali Porque a altura d'água ficou do mesmo jeito Mas o bom é que já desceu mais água para o espaço E aí, o senhor tirou de terra aí Olha, quer ver? Eu estou para colocar a mangueira aqui Se eu descer bem aqui Hum Olha E eu mesmo É o seguinte Eu posso fazer um ponto para mim só E ver que eu vou usar sozinho O que é que eu vou usar sozinho Quer ver? Eu vou usar sozinho Então vai me fazer sozinho Ah, eu não vou usar sozinho E a minha mulher É a minha mulher Tem um ponto para mim só Eu vou usar Uma coisa que você vai usar É eu mesmo É eu que o que eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar e eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL